Fala Players! Trazendo hoje Golf Legends. Deixa aquele like e se inscreve para conhecermos os novos games todos os dias. E vamos jogar. A gente tem que arrastar aqui. Aqui está muito forte. Tiro perfeito. Chegou perto. Vamos dar outra tacada. Agora vai. Beleza, duas tacadas conseguimos. Vamos jogar uma partida completa agora. Eu versus... O que é que é isso? Vamos lá. Agora uma... Um campo grande aí. De vez do oponente. Ele vai jogar... Já jogou já ou não? Beleza, ele jogou. E... De vez do oponente. Cada buraco. Minha vez. Vamos dar uma tacada. Tem que puxar aqui. De vez do oponente. Eu quero ver onde está o buraco. O buraco está ali na frente na bandeira. Agora é a vez do cara. Ele vai atacar. 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 Não. de mirar nice on o oponente está jogando e passou colocou muita força vamos agora nós bird conseguimos encaixar a bola dá para abrir aqui uma bolsa está abrindo e vamos ver o que vai vir dentro abriu o zíper veio 55 moedas uma gema um taco comum basicamente isso a gente pode colocar aqui nosso nome e dá para pôr aqui para abrir outra vamos abrir já para ver moedas gemas um taco comum é isso aí então é isso aí players esse foi golf legends valeu falou e até mais